pra acreditar em quem matou sua segurança, te trouxe pra uma ilha deserta, teve que fazer tudo isso aqui. Se você tomou esse susto hoje, amanhã vai ter o dobro de segurança, vai ter o triplo de gente. E bem pior, e bem pior. É, mas é porque a verdade é simples. Por que que eu tô aqui, por que que eu vim aqui, é porque vocês foram os únicos até agora, em todo esse tempo meu de governo, que foram capazes de atentar algo desse tamanho quanto a minha vida. Então, se eu não for pra ir falar com os melhores, os mais perigosos, pra mim não valia nem a pena começar uma parceria, entendeu? Eu acho que a forma que vocês fizeram, com certeza, talvez não tenha sido das melhores. Se tivesse marcado a reunião do jeito certo, eu tinha colado, porque já tava tentando me interessar, descobrir um pouco sobre a criminalidade da cidade. Não conheço nenhum bandido, nunca me preocupei nem nada, mas agora eu tô vendo que o crime tá aumentando, com isso os lucros do dinheiro sujo aumentam, e eu quero estar nisso daí também, entendeu? Como sempre, buscando a maior quantidade de dinheiro possível. Eu acho que assim, a gente pode até...